Senta aí, vai falando o que é que você quer aqui. Vamos. Eu sentar não vou. Então fala de pé mesmo. Tá, doutor. Eu queria que o senhor me emprestasse uma espingarda, porque eu vou dar um tiro no Pedro, porque eu quero acabar com a vida dele. Você quer uma espingarda, fazer um tiro no Pedro, pra acabar com a vida dele. Perfeitamente. E como eu tô vendo que o senhor tá com boa vontade, doutor, se der pra emprestar, não tô abusando, se der pra emprestar duas é bom, porque uma meu filho usa, porque eu não dei boa pontaria. Se eu errar, o meu filho cai. É a espingarda. Tchum.